Beleza rapaziada, hoje é mais um dia de One Piece. Olha que dólar esse soquinho aqui. E hoje eu tenho um plano pra ficar mais forte. Sim, mais uma vez pensando em poder. A minha estratégia é fazer o modo história. Até porque se eu fazer o modo história, eu posso pegar vários drops diferente. Pode acabar sendo muito útil pra minha jornada. Então bora lá pra missão número 1. Cara, a missão número 1 é derrotar umas soldadinhas que eu derroto eles com a mão, olha isso. É, eu já tô muito poderoso. Agora vamos pra missão número 2, que também é bem fácil. A missão número 3 é lutar contra o Kobe. Nossa, mas o Kobe vai ser solado. E a missão número 4 é lutar contra o Gorgon. Não, é Morgon? Ai meu Deus, eu falei errado. Ele me deu um point de zap acumulado. Tá, eu tô pegando uns drops ruins até porque eu tô na primeira saga. Agora que eu tô na segunda saga, vai ser um pouco mais difícil as missões. Porque eu tô lutando contra os Tritões. E aqui eu já tenho que usar minha espada. Nami. Caraca, eu tô lutando contra a Nami. É, se bem que a Nami não é uma lutadora muito boa. Uh, agora contra o Sop, invisível. Tá, o problema é esse, galera. O Sop, ele tá invisível. Tá? Aê, derrotei. E agora é contra o Arlong. O primeiro boss do modo história. Ele já foi solado pelo melhor espadaxin do mundo. Até porque o melhor espadaxin do mundo sou eu, é claro. Oh! Ganhei mais um despertar aqui do rei. Ah, meu Deus! Galera, o game é um modo long. Esse modo é mais forte do que o modo do Roger. Porque é minha raça despertada. Ele me dá força 5 e speed 7. E o do Roger me dá força 5 e speed 4. Ou seja, esse modo é muito melhor. Caraca, eu não sabia que era no level 30 que despertava ele. Pô, agora eu quero testar a força dele, né? Eu ganhei uns drops aqui, bem estranhos. Pra testar a minha força, eu vou tentar lutar contra o Lau. Ele já é bem poderoso. Então já ativa tudo e cai Lau. Cara, ele tem 15 mil de vida, mas eu acho que vai ser bem de boa derrotar ele. Tá, e ele tem fruta. Ele tá usando os poderes da fruta dele, mas não tá me dando trabalho ainda não. Tá, ele sumiu. Ah, achei ele. Cara, ele correndo, que bonitinho. Pô, ele abriu a room. Tá, talvez agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá, eu vou ter que usar um item de cura. Toma cuidado, agora ele tá ficando forte, tá ficando forte. É, Lau, você vai ser derrotado, hein? Não vai dar nem com a sua room. Nossa, mas é muito chato contra ele. Ele não para de me teleportar, cara. Boa, derrotei ele. Tá, eu assumo que ele foi um inimigo forte, hein? E vou lutar contra o Barba Negra. Meu Deus, ele já chega doido. Nossa, ele já chega flutando no ataque, cara. Beleza. Tá, eu sei que ele tira bastante vida. Tá, ele tira muita vida, galera. É, mas o Haki do Rei faz muita diferença no combate. É, mas olha a minha vida caindo como água, galera. Esse cara aqui é muito forte. Beleza, você tá sendo rulado, Barba Negra. É, rapaziada, o Haki do Rei faz muita diferença numa batalha. Já era, Barba Negra, já era. Boa. Mano, eu derrotei o Barba Negra, mas eu percebi uma coisa. Eu tenho uma fruta inútil, porque eu tenho a fruta dos espinhos. Porém, ela é inútil, galera. Tipo, não tem como usar. Então hoje eu vou trocar minha fruta. Isso aí, vocês não ouviram errado, não. Eu vou pegar o máximo de baú possível pra pegar outra fruta. Um baú, dois baús, três baús, quatro baús, cinco baús. Agora eu vou ter que abrir todos eles. Como eu sou meio pobre, eu só tenho um pack e meio de Beles acumulados. Mas eu acho que vai dar pra abrir alguns baús. Uma chave de esmeralda, três chaves de ouro e apenas isso. Mas eu acho que com quatro baús dá pra vir uma fruta boa. Vamos começar pelos de ouros. Tá, oh, mentira. Mano, 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 mano. Eu sou muito sortudo. Eu sou muito sortudo. Eu vou abrir mais duas só pelo roleplay, tá ligado? Não, na real eu vou abrir todas. Mas, cara, que sorte, velho. Eu peguei uma Gomu Gomu no Mi. Uma Doku Doku no Mi. A Yomi Yomi no Mi. E a Bari Bari. Tá bem óbvio que eu vou usar. É claro que vai ser a Bari. Então, bora trocar de fruta. Aê, moleque. Agora eu sou o usuário da Gomu Gomu no Mi. Sim, a fruta da borracha. E a minha fruta favorita de One Piece. Atualmente eu tenho quatro poderes. O Gomu Gomu no Piston. Nossa, é da hora, hein? Olha nessa câmera aqui. Toma. O Gomu Gomu no Stamp, que é o chutão. Se liga, é muito da hora. O Gatling, que é tipo uma metralhadora de socos. E o mais forte atualmente, que é o Gomu Gomu no Bazuca. Tem essa explosão que é bem forte. Mas eu tenho que liberar mais ataques da Gomu Gomu. Então eu vou ter que derrotar uma pessoa forte. Meu primeiro adversário vai ser o Zoro de Wano. Cara, eu não vou perdoar. Ele já toma esse Gatling. Olha isso, velho. Esse Goma é surreal de boa. Eu tô flodando o Zoro de ataque. Vamos ver isso com o Haki. É, é um dano bem legal. Olha o Bazuca. Nossa, 50 de dano. Piston, ah, o Piston não é tão forte. É, por enquanto ele não é tão forte não. Mas eu vou ter que liberar mais ataques. Já era, Zoro. Infelizmente, você foi derrotado por outro espadachim. Porque atualmente eu acho que eu tô mais forte do que você, né, Zorim? Porque, tchau. Caraca, ele... Ah, tá. Agora ele foi. Ainda peguei as espadas dele de novo. Cara, eu vou derrotar o Sanji só por desencargo pra ver se eu vou conseguir liberar os poderes mesmo. E o Sanji é mais fraco. Ele só tem 9 mil de vida. Então é bem GG. Nossa, tá muito rápido derrotar esse Sanji. Olha isso. Em menos de um minuto eu derrotei o Sanji. Meu Deus, olha isso. Até buguei. Com esse farm eu consegui 10 points up acumulado. Eu acho que vai ser o suficiente pra eu pegar alguns ataques novos da Gomo. Vamos ver. É, eu ainda não liberei nenhum ataque. Então eu tenho que derrotar bem mais bosses. Bom, vou derrotar esses 8 Sanjis. Mais 5 Sanjis. 3 Zoros. Aí eu acho que vai ser o suficiente. Até porque eles são bem fracos. E creio eu que vai ser bem rápido também. Menos uns ouros. Menos dois ouros. E mais uns ouros vai pra coleção. Agora eu vou derrotar todos os Sanjis. Beleza. Esse daqui foi o último Sanji que eu tinha. Meu inventário tá até cheio. E esse daqui foi o resultado do meu farms. Sim, eu sei que tem muita coisa. Deu 18 points acumulados. Eu achei que ia dar mais pra mandar bem real. Mas bora ver em qual level eu consigo chegar com esses 18 points acumulados. Tá, eu cheguei no level 35. Isso me assusta porque eu acho que é level baixo. Eu devia ter uns 40. Mas bora ver se eu liberei ataques novos. É, eu liberei um. É, eu liberei a Girtid apenas. Bom, eu acho que eu vou ter que farmar bem mais. Eu comprei mais alguns cartazes de procurada. E esse daqui foi o resultado. Porém, eu não vou lutar contra o Shanks. Então tira ele daqui. Ele é muito poderoso. E eu vou farmar nesses cartazes. Espero que dê pra chegar no level 40. Meu Deus, galera. Eu quase morri, cara. Tá, eu não posso vacilar não, tá? Eu quase fui de vala. O meu resultado foi 12 points up acumulado. Eu acho que é pouco pra mandar real. Mas tem uma forma de melhorar isso. Aqui com o Jinbei eu posso trocar minha família. E eu tenho a chance de pegar a família Monkey Kick. Ganha duas vezes de XP a mais. Ou seja, ao invés de eu ganhar 10 levels, eu ganho 20. Então eu vou pegar todas as minhas esmeraldas pra tentar trocar a família com o Jinbei e testar a sorte. Beleza, rapaziada. Eu consegui quase dois packs de esmeralda. Então eu vou poder testar a sorte duas vezes. Por favor, pegue uma família boa. Vamos ver. Família Aroronoa. Ah, não é tão legal. Mas a próxima vai ter que ser Monkey Kick. Ah, Shinjau, velho. Shinjau, galera. Tá de brincadeira com a minha cara. Bom, e meu cartaz foi do Zoro. Bela ironia. Vamos ver se eu consigo pelo menos chegar no level 40. Eu não vou chegar no 40. Vamos ver se pelo menos eu debirei um ataque novo, né? Não. É, galera. Eu vou ter que treinar mais. Pra colocar a mão na massa, eu vou ter que gastar todo esse dinheiro aqui. Eu vou cobrar tudo em cartaz de procurado. Tudo isso foi o que eu consegui. Ah, então bora farmar, né? Beleza, galera. Depois de duas horas farmando, eu consegui 29 points ups acumulados. Ah, então bora lá usar todos. Espero que dê pelo menos no level 40. Tá, eu acho que level 40 era assim, cara. Eu exagerei. Dá pra chegar mais do que level 40. Uh, 42. Vamos ver se eu liberei o que eu queria. Liberei. Ai, galera. Agora eu aprendi a usar a Gear 4, galera. Um modo muito poderoso. Você é perfeito pra eu testar meu novo poder. Tá, eu vou lutar contra a Mihawk. Um cara muito poderoso. Mas eu sou muito forte também. Bom, bora lá, Mihawk. Mano, olha o dano que eu tô dando no Mihawk. Tipo, a vida dele, ele já perdeu muita vida. Ele tem 18 mil de vida. Tô arrebentando ele com a Gear 4. Ó, isso daqui que é da hora, galera. Ó lá, tô dando meus mega socos com a Gomo. Olha isso que da hora. É, Mihawk. Você não vai conseguir aguentar comigo. Desculpa, cara. Nem vida direito você tira de mim. Falou, mano. Por favor, drope a sua espada. Ah, ele não trocou. Não trocou. Poxa, eu só queria ir. Ouro?